Oh, 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 oh Que não partilho de mim abusou Mas não pode não, é tão boa, não desabou É que a luta, não são prontos Não já dizemos, é que ele diz Colocar com esse meu amor Se o quadradinho dos meus braços Vai de roupa de teléfonos E não são corações com expressão Vá de você É que ele está no trono É que ele está no trono Que não partilho de mim abusou 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 Amém. Amém. Amém.